ai Helena uma coisa bonita ai deixa ai seu like ai ai bom dia gente bom dia da boa tarde ta vendo essa música aqui só que ta roendo é eu escuta ai ai meu deus que sofrência ai quanto balacana ai meu deus que sofrência aqui tem uma sofrência aqui tem uma sofrência ai ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus que sofrência da barragem ainda pelo mato um pouquinho ta muito quente tomando banho aqui aqui mas se sofrer se sofrer se sofrer fica a deluxia não to sofrer não é é é é é é é é aqui 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 ali ó você ta tomando refrigerante o céu ta muito quente trouxe um isofol cheio de gelo e coca aqui aqui água de gelo é é é é aqui a l é é é é é